Na manhã desta sexta-feira, a prefeita Moema Gramacho reuniu a imprensa de Lauro de Freitas aqui no Restaurante Popular para apresentar o projeto do novo centro administrativo da cidade e aproveitou a oportunidade para fazer um balanço dos 18 meses de gestão e divulgar o novo aplicativo da prefeitura, chamado de Lauro em Ação, que tem como objetivo a solicitação de serviços da prefeitura. Olha, extremamente positivo, com muitas dificuldades, obviamente, como todo mundo está com dificuldade, mas apesar das dificuldades, eu só tenho que agradecer a toda a nossa equipe, agradecer ao governo do estado, agradecer a toda a população também pela compreensão, mas dizer que muita coisa feita já, muita coisa fazendo e muita coisa preparada para fazer. Tudo de bom. A prefeita anunciou ainda a nova revista de Lauro de Freitas, na qual foram publicadas todas as obras e projetos para o município. A prefeita anunciou ainda a nova revista de Lauro de Freitas,